Olá, depois de uma semana de cópia que completou hoje aqui em Chameo Sheik, no Egito, um pequeno balanço do que está acontecendo aqui e as instituições que mais chamaram a atenção. Primeiro, a gente teve grandes discursos, não só de John Kerry, Biden, Macron, chefes de Estado, mostrando que a gente precisa ser mais mão na massa. É a cópia da implementação. Segundo ponto, a gente teve uma cópia hoje mais diversa, mais colorida, cada vez mais colorida. Isso é importante porque os povos originários, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, estão tendo um pavilhão aqui, estão tendo espaço de fala, ainda reduzido, mas está crescendo. Isso demonstra não só o desafio da gente ter cada vez mais espaços inclusivos e participativos, mas mais importante que essa voz chegue, de fato, em quem decide. E o terceiro ponto, para finalizar, tem sido bastante legal ver o envolvimento do setor privado e produtivo, as empresas, não só nos eventos, mas nos anúncios. Tivemos anúncios de recuperação e instalação de áreas degradadas no Brasil, anúncios de proteção dos oceanos contra o lixo plástico, anúncios para combater a injustiça climática e melhorar o acesso aos direitos humanos em algumas regiões do mundo, inclusive aqui no Egito. Ou seja, a cópia mais colorida, mais participativa, mais ampla, melhora essa discussão, aumenta a diversidade de opiniões e no final das contas, eu, você e todos nós saímos ganhando. A gente vai ter um planeta mais colorido, mais sustentável, mais vivo. A FAS tem participado basicamente de três maneiras. Da primeira, a gente tem organizado e tem participado de eventos em alguns estandes aqui, muito para trazer a Amazônia para a discussão. Não só do ponto de vista de desafios, desmatamento, a criminalidade, as mortes que acontecem, mas também de soluções. Acesso à água, energia, como que a gente pode reverter isso. O segundo ponto é acompanhar as negociações. De alguma maneira, a gente tem sim acompanhado as negociações, ajudado aqui e acolá com as nossas ideias e soluções, entendido qual que é a dinâmica de diplomacia nacional e também internacional. E o terceiro ponto são reuniões com parceiros e futuros parceiros também para buscar mais recursos para a Amazônia, para a gente fazer, de fato, a floresta valer mais em pé do que derrubar.